Caros alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Vânia, da disciplina de metodologia de pesquisa, do curso de especialização em ensino da matemática no ensino médio. Bem, essa disciplina tem por objetivo ajudar vocês no embasamento teórico e também prático sobre a metodologia científica, a pesquisa, as normas para a estrutura de um artigo científico e o que vocês vão observar é que a nossa disciplina está dividida em quatro unidades. A primeira unidade, como de costume para vocês, sempre é um autoestudo. Nós fizemos uma inversão na disciplina de metodologia de pesquisa, porque a unidade 1 vai ser já de cara uma aprendizagem colaborativa. Qual é a ideia dessa inversão? Nessa primeira unidade, você vai ter que definir o tema de uma aula inédita, em que você terá que postar essa aula inédita no portal do MEC do professor. Então, qual é a ideia? A ideia é que você defina esse tema para que você, ao estudar os conteúdos relacionados de metodologia científica, você consiga, lá no final da unidade 4, elaborar um artigo científico com o tema dessa aula. Então, essa aula inédita e essa definição do tema da aula inédita, ela vai acontecer já nessa primeira unidade e postar o link dessa aula do portal do MEC no fórum de discussões nessa primeira unidade. Assim que vocês conseguirem definir e delimitar o tema e a estratégia metodológica utilizada, vocês já vão poder começar a fazer o autoestudo 1. O autoestudo 1 vai falar sobre a linguagem científica, o que é método, quais são os procedimentos metodológicos, o que é metodologia, o que é pesquisa, quais os tipos de pesquisa, para que você possa, relacionando já esses estudos com o tema da aula escolhendo da unidade 1. E o autoestudo 2, vocês vão ter as normas para elaboração de um artigo científico, a estrutura, como você elaborar, o que você colocar numa justificativa, o que você colocar na problemática, no desenvolvimento, nos resultados e considerações finais. Então, quando você for já estudando esses conteúdos, que tem o material de apoio lá em cada unidade, você já pode ir fazendo essa relação com essa aula inédita que você definiu anteriormente. Lá na unidade 4, que é a aprendizagem baseada em pesquisa, você vai ter que confeccionar um artigo científico. Esse artigo científico vai ser confeccionado com o tema daquela aula inédita ou não que você definiu, porém, você vai ter que colocar toda a parte de introdução, toda a parte de referencial, toda a parte de desenvolvimento para essa confecção do artigo. Então, a avaliação dessa disciplina vai ser 60% o artigo e 40% essa aula que você vai colocar e publicar lá no portal do MEC. Bem, o artigo científico pode ser que você consiga ou não aplicar ele na sala de aula ou pode ser um artigo mais teórico, não tem problema. O tema dessa aula é importante que você defina em relação à tua prática como professor ou como outra área do conhecimento, mas que você defina o tema e elabore um plano de aula. Com base nesse plano de aula, para estruturar o artigo científico, pode ser que você tenha aplicado ou não em sala. Se você aplicou, você vai ter alguns resultados relacionados a esse plano. Se você não aplicou, você vai ter um artigo mais teórico, sem muitos resultados. Mas não tem problema. O importante é que você se atente aos prazos para que a gente possa fazer essa avaliação e que eu também possa auxiliar vocês nessa definição de tema, que é uma das etapas mais importantes e também auxiliar no que for necessário para que vocês consigam lá no final da disciplina fazer esse artigo científico, pelo menos ter um esboço desse artigo científico e encaminhar para mim. Então, nós nos vemos em algumas videoaulas posteriores, nós temos vários materiais para consulta também nas unidades. Vocês podem também buscar outros materiais além daqueles que a professora colocou e eu vou estar sempre à disposição no chat na quarta-feira. Então, precisando, podem mandar e-mail também, a gente vai entrando em contato e eu estou à disposição. Bons estudos a todos!